Estudos comprovam que crianças que são estimuladas a ler desde cedo têm mais capacidade de concentração, foco, aprendizado, interpretação. São muitos benefícios, tudo a partir da leitura. E hoje nós vamos te mostrar uma turminha que de tanta paixão pela leitura começou até a escrever a própria história. Agora esses pequenos escritores estão tendo a felicidade de ver o livro que eles escreveram prontinho. O gosto pela leitura sempre foi incentivado nessa escola, mas neste ano as professoras resolveram inovar e criar um projeto de literatura, a Estante Mágica. Nós decidimos inovar com esse projeto da Estante Mágica, para que nós possamos passar para os nossos alunos, que eles consigam colocar no papel toda a imaginação que eles têm, incentivar a escrita, incentivar que eles leem os outros livros dos próximos colegas que estão chegando. 80 alunos de 7 a 11 anos participaram desse projeto que começou lá em julho, quando eles tiveram a ideia do que escrever, pensaram em toda a estrutura do texto, na ilustração, e hoje, depois de mais de 4 meses, contemplam a obra pronta. Estava no mês de junho, era período de festas juninas. Eles já tinham feito muitas comidas típicas. O Alfredo tem apenas 8 anos, pequeno na idade, mas gigante no talento e na criatividade. O livro dele fala de uma coisa que criança adora, doce. Um dia na escola a gente sabia que ia fazer o livro, daí eu fui pensando e... Você deixou a criatividade rolar e chegou no livro? Uhum. E como é que é o título do seu livro? A Receita. O que você conta nesse livro? Sobre um dono de uma confeitaria tentou buscar uma receita de um brownie, mas a confeitaria não quer passar, então eles fazem uma troca de receitas e conseguem pegar a receita do brownie. A mamãe Fernanda conta que ele sempre gostou de ler e escrever, e desde muito cedo se destaca nessas áreas. Ele gosta bastante, ele sempre gostou muito de ler, ele gosta de saber o nome de autores, então ele sabe vários livros, vários nomes de autores, ele gosta bastante. A Laura também participou do projeto e chegou curiosa para conhecer a obra pronta. Eu gostei muito, eu achei que foi muito incentivador da escola, para muitas crianças terem essa oportunidade, e eu gostei, porque eu já tinha um livro que eu produzi no primeiro ano, e agora eu tenho meu segundo para guardar de recordação. E a mamãe Jéssica ficou toda orgulhosa e emocionada em ver o sonho da pequena se tornando realidade. É um orgulho, a Laura ama ler, a gente incentiva bastante a leitura lá em casa, e ver a realização de um sonho, imagina, a minha escritora, então estou muito feliz por ela. O projeto tem despertado nos alunos o gosto pela leitura, e trazendo de volta o hábito de folhar os livros. Esse projeto trouxe de volta essa curiosidade para saber o que o livro vai trazer, como foi as imagens, como é que isso está disposto no livro, porque ainda eles não abriram os livros ainda. Eles vão receber os livros hoje à tarde, na tarde de autógrafos. Então, a curiosidade está sendo algo assim muito interessante, gerando essa volta de estar lendo, de estar vivendo uma nova experiência através de um livro. Pois é, então, meu amigo, minha amiga, pai, mãe, tio, avô, avó, adulto, consciente, né? Vamos estimular a leitura dos nossos pequenos, que é a partir daí, dessa formação intelectual, que os nossos pequenos terão a oportunidade, terão a chance de seguir uma vida adulta com muito mais critério, com muito mais condições, de definir o seu futuro também, de tomar decisões, de saber interpretar as informações que vão chegando para essas crianças ao longo da vida, já a partir aí de uma vida adulta. E isso tem que ser feito agora. O que talvez você aí de casa não teve oportunidade, não teve um incentivo, não teve alguém que orientasse, hoje você pode fazer. E outra coisa, a gente tem uma situação tão positiva, que é a oferta de livros, a oferta de conteúdo, onde você for. Biblioteca, a própria rede social, a internet, de uma forma geral, então vamos lá, tensificar, impulsionar as nossas crianças a lerem, a mergulharem mesmo nesse universo da leitura. E parabéns aos nossos pequenos aí, que agora estão despontando como escritores. A gente fica aqui feliz da vida. Hoje, dia 27 de novembro, é o dia nacional de combate ao câncer, minha gente.